Certa vez caiu nas minhas mãos um pequeno livro do cardeólogo Spidlich intitulado A Arte de Purificar o Coração. E lá naquele livro, em um dos capítulos, ele traz uma frase de Santo Efraim, o sírio, que diz assim Quando a sopa está quente, as moscas não caem na sopa. As moscas só caem na sopa quando ela já esfriou. E da mesma forma, um coração que arde pelo amor de Deus, afasta todos os maus pensamentos que dele se aproximaram. Essa metáfora da sopa é uma belíssima imagem da vida espiritual. Na vida espiritual, o sentido da presença de Deus, o Emmanuel, que está sempre conosco, é motivo suficiente para nos aquecer o coração. Deus aquece o nosso coração com a sua presença, com a sua misericórdia, com o seu amor. O coração daquele que contempla a presença do Criador nas criaturas, na natureza, nos outros, em cada situação da vida, vive constantemente aquecido. E porque ele está aquecido, os maus pensamentos não têm poder sobre ele. Então, quando a nossa sopa está quente, quando o nosso coração está aquecido pela presença do Senhor, até mesmo os maus pensamentos têm dificuldade de nos obstrucar. O nosso coração é livre quando está aquecido, quando está confortado na presença do nosso Criador. O nosso coração é livre quando está aquecido,